Acho que tem um bebê lá dentro. Sim, doutora. Espera, eu acho que tem um... Picada racial! Nossa, vida! Ela gosta mesmo de injeções? Não se preocupa, querido. É tudo pra você ficar melhor. Chegou a hora do seu raio-x. Pronto? 3, 2, 1... Raio-x! O raio-x vai ficar pronto rapidinho. Ah, que bom. Eu vou relaxar. Voltei! Picada... Louie! Quero dizer, doutora, pode ser a última injeção, por favor? Não. Tá aqui o raio-x, doutora. Muito obrigada. Só vou tirar esse curativo. O quê? Bom, menina. Puxa vida, isso não tá nada bom. Olha isso aqui. Puxa, olha, é um gambá? É, você tem um gambá na barriga. Isso não é um gambá. É um gato. Você tem razão, realmente é um gato. Como ele entrou lá? Você comeu um gato? Não. Bom, ninguém sabe como o gato foi parar na sua barriga. Mas eu acho que ele entrou pelo umbigo. Quê? É sério? É. Ele deve ter subido na sua barriga e entrado aí dentro, enquanto você ainda estava dormindo. Caramba! Temos que operar! Sim, doutora. Ah, espera aí. Vamos fazer isso. Pode ler essa revista. Ei, você não vai nem me sedar primeiro? Ah, é? Eu acho que sim. Enfermeira, pode sedar o cara azul, por favor? Claro, doutora. Vai dormir. Vai dormir. Vai dormir, grande telemacos. Ele dormiu. Que bom, vou dar outra injeção. Picada. Ah, Bluey. Era pra estar dormindo. Já chega de injeções. Tá. Vai dormir. Vai dormir. Mas dormiu. Tá bom. Então vamos. Agora eu vou tirar esse gato. Tchau, tchau, tchau.